Vida e Arte de Georgia O'Keeffe Eu não confio em palavras. As palavras e eu não somos boas amigas. Um pintor usando palavras é como um bebê tentando andar. Distribuição Sony Pictures É melhor deixar que um quadro fale da sua maneira do que tentar explicá-lo com uma palavra. O que aconteceu comigo no passado e como aconteceu, não acho que seja da conta de ninguém, só da minha. Olhe para os quadros e veja o que consegue ver neles. Isso é tudo que você tem o direito de ver. Isso é tudo que eu permitirei que você veja. Então, veja. A visão de alguém jamais será tão boa quanto a sua própria visão de você mesmo. Viva e morra com ela, porque no fim, isso é tudo que você tem. Se você a perder, perderá a si mesmo e a todo o resto. Eu deveria ter me ouvido. Galeria 291, Nova York, 1916 Extraordinários, não? Feitos por uma mulher. Sim. Tire-os, por favor. Como? Você me ouviu. Ouvi, mas... Não, eu não vou tirá-los. E quem você pensa que é, afinal? Eu sou o George O'Keefe e esses quadros são meus. E eu acho que... Não, eu tenho certeza. Que você nunca pediu minha permissão. Pediu? Não, não. Eu não pedi sua permissão. Bem, então vai ter que tirá-los. Você, por acaso, tem alguma ideia do que fez nesses quadros? Claro que tenho. Acha que eu sou um idiota? Não, eu acho que você é uma revelação. Bem, parece que ninguém mais concorda com você. Pelo amor de Deus, mulher, eu pendurei suas obras ao lado dos maiores artistas de todos os tempos. Picasso, Matisse, Dove, Hartley, Braque, Cézanne. E eu fiz isso porque vejo no seu trabalho o mesmo talento intuitivo, bruto, irracional, selvagem e natural, de onde vem a verdadeira criatividade, masculina ou feminina. E você, Sr. O'Keefe, não tem o direito de esconder esses quadros. Assim como... não poderia esconder um filho do mundo, caso tivesse um. Você fala bem. Em todo quadro, toda a sua vida volta pra você. Não apenas uma flor, um pedaço de osso ou o céu. Isso é só o que você vê no final, quando o trabalho está acabado. Mas no começo, quando você olha para a tela em branco, você vê a sua vida inteira olhando pra você. Eu aprendi isso com o Sr. Stiglitz. Tudo o que eu sei, eu aprendi com ele. Ou por causa dele, ou apesar dele. Olá. Me dê sua mala. Obrigada. Então... É isso. Pertence à minha sobrinha, Elizabeth. Mas você poderá ficar o tempo que quiser. Eu trabalho um pouco aqui, mas eu nunca uso esse quarto. Além do armário, eu uso ele como um... Ah, me desculpe, eu não devia deixar isso aqui. Eu uso o quarto escuro pra guardar coisas e fazer revelações, mas... Este será o seu quarto. Eu não moro aqui. Eu moro em Madison, com a minha família. Minha mulher. Eu disse que tinha esposa. Disse. Ótimo. Então, não será incomodada aqui. Eu agendaria meus trabalhos para que... Não atrapalhem suas necessidades criativas. E minhas visitas seriam... Mediante a sua... Autorização. Bem. É uma proposta atraente. Sim, é. Um quarto pra mim, na cidade de Nova York? E tudo o que isso vai me custar... São algumas visitas marcadas no meu benfeitor. É essa a ideia? Não, não, não. Eu não quis, eu não quis insinuar. Eu acredito que quis. Sinto muito, não posso deixar de ser sincera. Não. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas... Eu nunca tive opção em relação a isso. Eu ocupo um cargo de professora no Texas e eles estão esperando pela minha volta. No Texas? No Texas, onde? Na escola normal do estado do Texas. Nada é normal no Texas, senhor Italkiff. Mas, de qualquer forma... Direi sem rodeios. Pretendo aceitar a sua proposta. Você quer dizer que... Ótimo, ótimo. Mas... A cama tem que ficar debaixo da clarabóia. Não, não, não. Deixe que eu faça isso. Sabe, é porque à noite eu posso me deitar e olhar para as estrelas circundando a sua cabeça. Caso surja a oportunidade. Senhor Italkiff, está me provocando impiedosamente. Estou sim. E estou me divertindo com isso. Bom dia. Eu só vim buscar coisas. Eu queria... Se importaria se eu te fotografasse. Tem um rosto muito bonito. Minha mãe me escondia quando recebia visitas. Ela me achava muito rústica. Rústica? Você não é nada rústica. Não estou pedindo elogio, senhor Stiglitz. Eu sei como eu sou. Você não tem ideia de como é. Senhora Stiglitz? Senhor Stiglitz? Senhor Stiglitz? Não. Eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tudo o que sinto sobre você fixado no momento. Tchau, tchau. As flores parecem uma orquestra em ebulição. A crítica acabou com ele. Roder chamou seus quadros de escarros de imbecilidade. Roder estava enganado. Sim, eu também acho. Eu sou a Rebeca Strand. George, o quê? Eu sei. Por que a depressão? Por que o meio sussurro, a meia-luz, a pétala suave, o medo da cor? Estamos com medo? Estamos. Nesse caso, medo de quê? De nós mesmos? Isso, isso. Querida, como você está parecendo? Uma freira, uma carola, uma virgem na orgia, é fantástico. E os sapatos? Por favor, prometa que nunca vai me dizer onde os comprou. Não direi, se você me prometer não dizer de onde veio. Sra. Mabel Evans, Dodd Sterns, três sobrenomes, não? Eu tive três maridos até agora. Eu coleciono maridos. E você é o novo brinquedo do Alfred, a ordenhadora de Wisconsin. Meu Deus, ele escolhe namoradas como azeitonas. Que homem perigoso. Um gênio. Você não está apaixonada por ele, está? Oh, você está. Está. Querida, meus pêsames. Bom, entrou de cabeça no fogo. Por que não? A vida é curta. Venha. Venha conhecer os outros cachorros do meu canil. São todos uns patifes. Paul Strang. Olá, Mabel. Esse é um. É, Rebeca. Você já conhece a Georgia? Claro. Bom, ele é Jim Toomer. Ele é poeta, filósofo e absolutamente lindo. Eu me casaria com ele em um segundo. Só tenho um problema. Eu já sou casada. E isso nunca impediu você. Oh, querida, você precisa conhecer a minha casa em Taos. É o paraíso. Nem pense em dizer não. Olá. Jim Toomer. Como vai? Georgia O'Keefe. Minha nova melhor amiga. É um prazer conhecê-la. Seja o que for isso, me dê dois. O que está fazendo? Eu posso não saber o que é arte. Mas sei o que não é arte. E isso não é. Você é corajosa. Senhor Stiglitz, eu passei minha vida inteira apavorada. E nunca deixei que isso me impedisse de favor tudo o que eu sempre quis fazer. Não se mova por três minutos. Minha mãe morreu desnutrida e com tuberculose. Teve hemorragia até morrer. Ninguém sabia que estava doente. E ela nunca pediu ajuda. Morreu sozinha e com fome. Sou como ela. Faminta e... Orgulhosa demais para saber que preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Tenho coisas na minha cabeça. Não sei de onde elas vêm. Não sei como elas foram parar lá. Formas e ideias que estão tão próximas de mim são tão naturais para o meu jeito de ser e de pensar. E eu preciso... Tirá-las da minha cabeça. E levá-las para o mundo. Oh, Amy. Eu a deixei. 25 anos de infelicidade. Só levei uma hora e 15 minutos. Aqui? Aqui? Será que você tem espaço para o inquilino? Oh, talvez tenhamos espaço para você, Sr. Stiglitz. O que está fazendo? Se você vai ter um inquilino e ele serei eu, se tivermos visitas, precisamos de decência. Eles não podem pensar que dormimos o mesmo quarto. Oh, é mesmo, é mesmo. Nós temos que ir. Não podemos, não podemos, é? Não podemos. Não, não, não. Não. Um dia, você vai ter que jogar uma cor ali. Elas precisam secar. Isso leva uns seis meses. Sabe do que eu sinto mais falta em Nova York? Me diga do que você sente falta. E eu vou buscar para você. Eu sinto falta do céu. Residência da família Stiglitz, Lake George, Nova York, 1918. Então, essa é a mulher que destruiu o casamento do meu filho. Encantada. Muito encantada em conhecê-la. Parabéns, Alfred. O que você fez ali? Só acrescentei a meta. Só isso. Tá bom. Agora é a minha vez ou a sua? Sua. Tá. Isso. A França. Eu não estou vindo agora. Você já sabe o que eu mglio. Eu não estou dormindo agora. Eu não estou lá. Você já sabe o que eu m curiosidade? Para ser bem sincera, ninguém sente falta da sua esposa. Alfredicente? Ela era uma cadela. Você teve sorte em se livrar dela. Ah, tem a Kitty, é claro. É sempre difícil para as crianças. Esses casos extraconjugais. É assim que isso se chama agora, não? Do latim extra. Fora de e também adequadamente ao lado ou em cima. Como uma coisinha a mais do lado. Mãe, por favor. Lee, não vou mencionar as partes não mencionáveis. Não vou mencionar Amanda, a prima distante da sua mulher. Como ela se chama? Hoff. Senhora Hoff, você deve saber, como todo mundo sabe, a amiga especial do meu filho Lee. Não mencionamos a senhora Hoff nesta casa para não aborrecer o marido da senhora Hoff, sem falar na esposa de Lee. Me diga uma coisa, Alfred. Você acha que a arte moderna é um reflexo desse estilo de vida moderno? Ou você acha que esse estilo de vida não mencionável inspira esse resíduo desprezável que hoje chamamos de arte? Mamãe. Eu achei alguma coisa engraçada? Amém. 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 Abre mais. Consegue ver alguma canja? Absolutamente nada. Então procura melhor. Tem alguma coisa acontecendo. Passei metade da noite acordado. Você está ótimo. Tem alguma inflamação? Não. Nada que alguns anos de psicanálise intensa não curem. Não acho divertido. Vista a camisa, senão vai ficar doente. Alfred. Obrigado. Você é meu irmão. Não precisa me agradecer. Agora que M não está aqui, eu me vejo sem uma renda constante. Eu ainda tenho despesas constantes. Com a galeria e a revista. Então estou meio apertado. Por favor. Eu entendo. Vou te devolver. Tenho certeza disso. Eu voltei a fotografar. Ótimo. Estou planejando uma exposição maravilhosa. Tenho certeza. Uma série de fotos de uma pessoa. Pode imaginar quem. Fotografias tradicionais sem nenhum tipo de truque, sem artifício, sem sentimentalismo. Ampliações tão definidas que se pode ver os poros na pele. Cabeça, orelhas, dedos do pé, mãos, tronco. Fragmentos líquidos de universalidade na forma de uma mulher. Nunca houve nada como isso. Vai causar sensação. E eu finalmente terei o dinheiro pra te pagar. Você e todo mundo. Te desejo tudo de bom, Alfred. Por que você sempre soa tão cético? Bem, a última vez que eu te vi tão empolgado foi quando você mostrou os quadros daquele sujeito. Ninguém tinha ouvido falar dele. Era italiano. Pintava rostos com dois narizes. Nunca me lembro o nome dele. Pablo Picasso. E ele é espanhol. Você estava nas nuvens. Eu nunca tinha te visto tão eufórico. Você expôs dezenas de quadros e não vendeu nenhum. Bom, ele ainda é o maior pintor vivo que eu já vi. E você continua sem dinheiro? Sim, mas... Ele vai sobreviver, Dr. Stiglitz? Não sei se eu posso te beijar. Você pode pegar. Pode sim. Georgia, sou eu, Alfred. Vá embora. Não tem ninguém em casa. Ora, por favor, abra essa porta. Não, não. Estou trabalhando. Então vamos trabalhar juntos. Abra. Sinto muito. Este é o meu lugar. Vá procurar o seu. Como o seu lugar? Eu que construí isso. Está na minha propriedade. Você é dono da grama? Porque eu pisei nela e não me lembro de ter pedido autorização. Não seja tola. Abra a porta! O que está fazendo aí? Me deixa entrar. Anda! Não! Estou trabalhando. Como você pode fazer isso conosco? Eu nunca quis te magoar. Mas eu achei que se você a conhecesse, se a visse, você entenderia e se nós nos entendêssemos... Alfred, por favor! O que você está dizendo? Você, Kit, eu e a Georgia. Alfred, você é uma criança. Alfred, você é uma criança. E você é minha mulher. E você é um idiota. E eu gosto muito de você. Foi por isso que eu te chamei aqui, para conhecê-la. Vocês são as duas pessoas que eu menos quero magoar no mundo. Você é livre para viver sua vida como quiser. Mas, ostentar essa mulher e jogar ela na nossa cara... Eu não estou ostentando. Eu só quero que você a conheça. Não! Eu não estou ostentando. Senhor Stiglitz, está na hora de irmos embora. Então, por mais modernos que sejamos, continuamos presos no século passado. Cala a boca, mãe. Adeus, Georgia. Boa sorte, querida. Eu, Georgia, aceito você, Alfred. Como meu legítimo esposo. Como meu legítimo esposo. Para ter e manter. Para ter e manter. Amar, honrar e obedecer. Pula essa parte. O que vem depois? Bem, as alianças. Não temos alianças. Não precisamos, precisamos? Não, necessariamente não. Ah, que bom. Então... Bem, declaro vocês marido e mulher. Parabéns, senhora Stiglitz. O'Keefe, senhorita O'Keefe. Não temos dinheiro, não é, senhor Stiglitz? Um artista não trabalha pelo dinheiro, e sim pelo prazer. Eu nunca recebi nenhuma comissão da galeria. Nem um centavo. Picasso, Braque, Rodin... Fizeram sucesso de graça. Até você, senhor O'Keefe. Então isso quer dizer que não temos dinheiro? Nós temos dinheiro. Só estamos apertados no momento. Bom... Quando as coisas iam mal na fazenda, sempre tinha uma solução. Qual? Ter um bebê. Uma lógica perfeita. Estou falando sério. Não, não. Estou muito velho pra isso. Eu tenho uma família. Ah... Tinha família. Fiz isso uma vez e não fiz direito. O que seria do seu trabalho com uma criança gritando aqui? Tomando... Todo o seu tempo e sua atenção. Alfred, as pessoas... têm filhos. Sempre. Você não precisa de um filho. Não é essa a questão. Você é minha criança. E eu sou a sua. Você é minha família. É tudo pra mim. Sejamos gratos por isso. Seria bom se... Por que não para com isso? Só estou expressando a minha opinião. Não. Você está me desafiando. Você está me negando a correção do que eu digo. Não faça isso. Não faça isso. Alfred... Por que está tão irritado? É por causa do filho ou porque eu não posso expressar a minha opinião? Eu não posso me expressar? É isso? Escuta. Você está aqui. Neste estúdio. Neste planeta. Você está aqui pra pintar. Não pra procriar. Pra pintar. Pintar. Desculpa. É que... Eu sei que não posso te dar tudo o que você precisa. É engraçado. Todo mundo acha que você é muito rico. Menos você. Eu nunca achei que você fosse nada. A não ser uma estrela brilhante em que eu peguei uma carona. Está tão quente aqui. Você pode abrir o colarinho pra mim? Agora a minha blusa. Estiglitz levou a lente para perto da epiderme para revelar o Kif em sua glória total. A vagina. Os pelos rubianos. Os mamilos. As nádegas nuas. Os seios em seu esplendor voluptuoso. Ele ousou nos mostrar a nudez feminina como nunca havia sido vista. captando o gesto da entrega apaixonada. Alfred te odeia quando me atraso. É que você está tentando. É um cheiro de sonhos. Sim, o senhor, o senhor. É importante. A senhora vai mudar o arco. Só para não. Por que você vai mudar o arco? Mira o arco? Mas... Essa não é como a Juliette? Que ousadia. Nossa, você viu? Veja, ela não aguentou. Que coragem. Você não pode ir embora. Seu desgraçado, como você pode fazer isso comigo? Estou tornando você famosa. Aquelas fotos eram meu amor para você. Era um presente para você. Não para o mundo. Não entende a diferença. Você se envergonha do seu corpo. Eu me envergonho por você ter me despido em público. Revelando minhas partes mais íntimas para que qualquer homem da rua possa ver. Eu não sou famosa, eu sou infame. Famosa, infame, o que importa? Ontem você não era ninguém, hoje você é alguém. Eu tornei você importante. Não, me tornou uma atração de circo. Não, como uma mulher que se orgulha de seus sentimentos, de seus instintos, de seu corpo e de seu sexo. Não vamos demorar muito. Alfred, como vai? Emma Goldman pode pregar o amor livre e o poder feminino até ficar sem fôlego, mas você incorpora isso. Você é isso. Você vive e respira isso. E o mundo todo pode ver isso nas minhas fotos. Um modelo da essência feminina como nunca se viu. É a verdade. É a verdade. Verdade ou mentira, não preciso anunciar o que sou em público para que Nova York inteira veja. Bom, você poderia ter ficado lá no Texas pintando desvairadamente até o fim da vida. Ninguém teria notado ou dado uma menor atenção a você. Uma obra não se torna arte enquanto alguém rico não aparece para comprá-la. Aí é arte. Amanhã, no New York Herald, McBride vai dizer Essa O'Keefe é uma sensação. Ela é uma longa e ruidosa explosão de sexo. Todos sabem o nome dela. Agora todos vão querer conhecer seus quadros. Ela é um Picasso mulher americana. Você planejou isso? Claro que sim. A matéria de McBride foi escrita há semanas. Abra os olhos. Veja. Burns, Rosenfeld, Mumford, todos escrevendo sobre você. Escrevendo o que eu pedi para escreverem. Eu fiz algum acordo com o diabo? Você sabia o que queria antes mesmo de me conhecer? Não é o meu dono, Stieglitz. Não. Sou dono das fotografias. Mas o espírito da mulher nelas é seu. Agora vamos. Se eu fosse você, voltaria à cena do meu triunfo e eu abraçaria esse triunfo como se fosse meu próprio filho. Um filho que, se for bem tratado, vai sustentar você na velhice. Não, como entendam a minha imagem? Eu não ia Будetма! T carrera umefundo. Não, não tem outro problema. Hoje eu vou jogar depois. Ele também foi uma obra. Estou a -"Tenho Veroni". Queira uma extinção. Cétera de Intel teria uma moça oldeira que foi de vitória Essa mulher, em um instante, se tornou uma personalidade na imprensa. Isso não tem relação com seu talento e sua pintura. Todos sabem o seu nome, porque sabem seu nome e desejam comprar os seus quadros. Assim, nessa era da ascensão da mulher, vemos o trabalho de O'Keefe desabrochar como uma manifestação daquela criatura feminina que vimos pela primeira vez nas fotografias de Stiglitz. Seus clímaxes grandiosos, dolorosos e estáticos nos fazem saber que quando as mulheres sentem com intensidade, elas sentem através do ventre, elas pintam com o ventre. Sua arte é gloriosamente feminina. Não há uma pincelada que não seja basicamente feminina. Curiosamente e cativantemente feminina. A essência da verdadeira mulher surge em cada traço, em cada cor que ela escolhe. Você está gostando das obras? Você me parece muito sensível. Claro. Eu só espero que o Alfred tenha se lembrado de mudar a reserva para o jantar. Sim. Eu sei que você entende. Quem é ela? É o dinheiro, muito dinheiro, pertence a um grande magasino. Me ouvir a sua opinião. Olha. Oh, Georgia. Esta é Dorothy Norman. Ela pretende investir uma soma considerável na galeria. Eu estou tão encantada com o Sr. Stiglitz e encantada com a Srta. Keefe. Sou sua admiradora desde seus primeiros trabalhos sobre o papel. Se pareço meio eufórica, é porque não acredito que estou na sua frente. Faria qualquer coisa para ajudar. Vairia o chão se deixasse. Não é má ideia. Vamos jantar? Senhorita Norman, foi um prazer ver você de novo. Espero que possa vir à galeria em breve. Em breve. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Ela não vai ficar muito tempo. Tem um marido para cuidar. Nunca se sabe. Quando ela for embora, sua enxaqueca também irá. Acho que deveríamos agradecer ao generoso Sr. Norman por nos proporcionar a oportunidade de passarmos esta semana com a Sra. Norman. Ele não se importa. Nós temos um acordo. Oh. Que moderno. Eu gosto de achar que sim. Uma carta de copas. Me diga uma coisa. Vocês ainda trepam? Alfred, pelo amor de Deus. Desculpe, Rebeca. Você prefere que eu use outro eufemismo? Não, querido. Trepar é uma boa palavra. É uma palavra honesta. Duas de ouros. É. Trepamos em algumas datas especiais. No Natal e na Páscoa? E nos aniversários. Duas cartas de copas. E nesse meio tempo procuram amor onde bem quiserem? Digamos que sim. Três de ouros. Bem, aí está, querido. A fórmula do casamento perfeito. Pode ser. Pode ser. O amor nutre um casamento, seja de dentro ou de fora. Vocês estão certos. Fiquem casados. Não se divorciem. E alimentem a fera com amor. Seja onde for, ou quando for. Passo. Eu passo. Meu pai dirigia o show do Buffalo Bill. Cresci ao lado dos cowboys e dos índios mais grosseiros. E posso dizer que o comportamento do seu marido é pior do que o de todos eles. Tenho ação. Então diga alguma coisa. Provoque uma briga. Ele não teria a menor ideia do que eu estaria falando. Ele não sabe o que está fazendo. Nem o que acontece com ele. Bom, é um idiota, então. É sim. E eu o amo. Mesmo quando não suporto nem pensar nele com outra mulher. O que vai fazer em relação à senhora Norman? Talvez eu só precise matá-la. Ela o adora. E é isso que ele quer. Alguém que viva só pra ele. Uma semente que ele possa plantar, criar e cuidar. É o que foi pra ele? É, eu fui uma plantinha que ele recou, limpou e protegeu até... perder o interesse por mim. Porque eu cresci pra fora da sombra dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está tão escuro. Onde é que nós estamos? Volte, dorme. Estamos perto. Mabel não vai se importar. Ela insistiu que eu trouxesse você. Sabe pelo que está passando. Vou ficar bem. É claro que vai. Está doendo tanto. Ah, eu sei. Vem cá. Você vai amar Taos. É como estar na lua. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. A Mãe. O que é isso? Por favor, senhorita, vamos tirar essa roupa molhada. Eu sei. Sei o quanto dói, Georgia. Não. 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 Olá! Buenos dias! Abra-me o idioma? Por que estou falando espanhol, se você não é espanhol? Não conheço nenhuma língua indígena. Meu idioma, fala a minha língua? Sim, Sr. Itokif, eu falo o seu idioma. Um pouco de espanhol, alguns dialetos hop e meu francês é razoável. O que faz aqui, neste lugar, sem sapato? Ah, não sei. Eu acordei, saí andando e me perdi. Venha, suba aqui. Eu te dou uma carona de volta. Mabel pode estar preocupada. Por Deus, pensei que tivéssemos perdido você. Você deveria estar na cama, descansando, se recuperando. Debes estar recuperando. Eu estou bem, Mabel. Obrigada, graças ao seu amigo. Oh, ele não é um amigo, é um marido. Tony Lohan. Agora sou Mabel, Eva, Dodge, Esther, Lohan. São quatro. Parabéns, a coleção está aumentando. Querida, ninguém consegue ficar no meio do nada sem uma diversãozinha de vez em quando. Faz bem para a pele e para os ânimos. Eu quero que você volte para a cama. Quero você bem descansada. Teremos convidados hoje. Jantar, dança... Não estou com vontade de dançar, Mabel. Querida, dançar é um eufemismo. Eles são fantásticos. O que a dança significa? Significa que está em comunhão com a natureza. Com a terra e o céu. Com as pedras e o rio. E as feras no mato. Nem melhor, nem pior. Nem diferente, nem separado. Somos iguais. A dança, senhorita O'Keefe, significa... Significa que você é a terra e o céu. Eu queria muito aprender a dirigir. Acha que pode me ensinar? Posso, senhorita O'Keefe? É claro que posso. Obrigada, senhor Lohan. Cara senhorita O'Keefe, estou planejando uma pequena exposição coletiva no outono... e espero sinceramente poder contar com mais alguns de seus quadros de flores. Eu os denigri no passado, mas eu estava alheio ao que os colecionadores estão comprando. Poderíamos vender uma centena deles, caso você tenha tempo e disposição. A exposição não poderá acontecer sem você. E eu temo que nem eu posso. Pensar em você tão longe de mim me deixa mais triste do que você pode imaginar. Estou muito ansioso em obter um novo sucesso com isso. seu sempre humilde esposo, senhor Stiglitz. Que montanha é aquela ali? Ela é chamada de Pedernal. Nós a chamamos de Massapian. Parece pequena. Não é. Chegue mais perto. Pode chegar mais perto? Posso? Essa mulher é maluca. É. Deve estar fazendo 48 graus. Quer água? Não, não. E que tal tequila? Agora sim. Você está bem? Sim. Mais uma. Mais uma carta de Stiglitz. Chega de remorsos, eu suponho. Vou colocar com as outras amanhã. Devem ser dezenas. Depois eu leio. Isso. Esqueça Nova Iorque. Esqueça tudo. Esse é o único jeito. Nada de laços. Nada de amarras. Faz quase um ano que eu não me sinto. Você está viva. Não, não. É verdade. É verdade. É bom te ver assim. Assim como, hein? Feliz? Tranquila? Adoro esse lugar. Deus me ajude. Adoro estar aqui. Não, não. Você quer brincar assim? Se quer brincar assim? Eu também quero. Não, não. Não, não. Está bem? Pra frente. Deixa comigo. Foi fácil. Quer saber a verdade? Claro que quero. Nunca me senti em casa, no leste. E quanto ao Stiglitz? Ah, eu não sei. Não consigo deixá-lo sem partir o meu coração, mas... Eu sei que aqui é o meu lugar. Minha cabeça está cheia de imagens prontas para pular para a tela. Eu olho para... As montanhas e para o céu e... Metade do trabalho está pronto. Eu pedi um carro para o Tony. É um modelo T, custa 670 dólares, mas... Tem assentos removíveis, teto alto e eu posso pintar lá dentro. Posso colocar uma tela de... Um metro por 75 na traseira. Posso me proteger do frio e do calor. Ler? Ler? Eu não tive tempo de lê-las. O que ela está pensando? Eu devo ter mandado umas 100 cartas. Ouçam isso. Encontrei montanhas belíssimas dirigindo pelo território navarro. Ela está dirigindo. Georgia está dirigindo um carro pelas terras selvagens. Vai dormir, Alfred. Com ninguém além de um índio... E a inútil da Becker Strand. Eu sei que o pai dela foi sócio do White Bill Hickok. Buffalo Bill, Alfred. Não White Bill. A casa de Mabel conta com uma variedade maravilhosa de pessoas. Maravilhoso, maravilhoso, tudo é maravilhoso. Semana passada, Jean Toomer chegou com outra mulher a tirar colo. Mais lindo do que nunca. Mais lindo do que nunca. Aqui, no calor da tarde, ficamos todos nus e tomamos banho de sol. Ela está com o Jean Toomer lá. Eles ficam todos pelados sob o sol, sob as estrelas. Não precisa me dizer o que está acontecendo. Eu já entendi. Jean Toomer está fascinado pela filosofia de Gurdjieff e tem me mostrado exercícios curiosos. Imagina o que esteja. Ele demonstrou algo chamado de o quarto caminho da iluminação. Por Deus, ela é uma mulher casada, tem um lar, um marido. Será que ela abandonou todo o comportamento civilizado? Eu sei. Foi errado da parte dela, mas agora vem pra cá. Quando ela não está saltitando com os nativos, ela está se aconchegando com o príncipe negro do Harlen. Jovem e bonito. Jovem. Ao contrário de alguns de nós. Desgraçado. Que se dane. Que se dane. Que se dane. Que se dane. Eu não preciso disso. E eu... E eu dando um jeito. Sempre. Trabalhando com a galeria. E eu nunca vejo ela. Faz um ano que eu não vejo ela. Ela foi embora. Ela foi... Ela sabe que eu não sirvo pra ela. Eu quero que ela volte pra casa. Eu quero que ela volte pra casa. O quê? O que foi? Giorgia, ouça. Recebemos um telegrama. É o Alfred. Eu quero ver o seu negócio. Eu quero saber. Vamos lá. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Ah, olá, senhor Stiglitz. Você tomou sol. Está horrível. Já chega, já chega. Eu segui as orientações ao pé da letra. Você podia ao menos ser grato. Sabe, senti sua falta. É um péssimo mentiroso. É verdade, senhor Lutokif. Me senti muito solitário sem você. Você sofreu? Você sabe que sim. Ótimo. Senta aqui. Georgia. Não pergunte isso. Preste atenção. Quantos verões nós ainda temos? Quantos? Não volte para lá. Eu te farei feliz, prometo. Juro. Você é terrível. Eu adoro este. Olha como em mudou do céu. E está quebrado aqui. Eu nem pintei tudo. Selecionar, eliminar. Obrigada, senhor Stiglitz. Você não acha meio macabro? Intimações da mortalidade e essas coisas. Para mim, são coisas bem vivas. Eu prefiro os ossos do que as vacas de verdade balançando seus rabos. E não cheiram mal. Uh! 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 Nova York, 1932. Agasalhe-se, está muito frio lá fora. Cuidado para não se resfriarem. Eu te vejo mais tarde. É um prazer vê-la de novo, senhorito Kiff. Fez boa viagem? Eu te vejo mais tarde, Dorothy. Na galeria. Uh-huh. Precisava trazer ela aqui? Ora, Georgia. O que você quer que eu faça? Você passa a maior parte do tempo no deserto? Eu não posso fazer tudo sozinho. Eu preciso de ajuda. Dorothy é a maior investidora da galeria. Sem ela não teríamos nada disso. Minha querida Amabel, como sinto falta de você, de Tony e da vida em Taos. Na noite em que parti, o luar sobre a glorieta parecia um sonho. As artemísias estavam brancas e congeladas, o rio negro e misterioso. Eu queria voltar, mas recebi uma encomenda que me manterá em Nova York por vários meses. Vou pintar uma parede do Radio City Musical Hall. Mas a sucessão de dificuldades está me impedindo de começar esse trabalho. Está sendo mais um fardo do que uma oportunidade. Mas há algo em mim que me obriga a terminar um trabalho começado. Então vou ter que sentir sua falta por mais tempo e correr de volta para o céu e as montanhas e o sol quando eu terminar o meu trabalho. Mande lembranças ao seu horizonte. Sempre sua. Georgia. Pelo amor de Deus, é um banheiro! Não, não. É o toalete feminino e tem o dobro do tamanho desse apartamento. Georgia O'Keefe só vai pintar as paredes e um banheiro sobre o meu cadáver. Tudo bem, então será sobre o seu cadáver. Eu vou ligar para o Sr. Desk de uma vez por todas. Não, você não vai ligar para o Sr. Desk. Nas minhas costas, nas minhas costas. Você não precisa ligar para ninguém. Eu precisei ficar sabendo pelos jornalistas. Eu já concordei. Com o quê? Isso é da minha conta. Por quanto? Está com medo de me dizer? Eu não tenho medo de dizer. Vou receber mil e quinhentos dólares e só diz respeito a mim. Eu consegui vinte e oito mil dólares por um mísero buquê Lírios. Eu podia conseguir a mesma coisa por essa parede imunda. Quem negociou isso? Essa é a maior desvalorização desde a quebra de Wall Street. Você não tem ideia do mal que está causando a si mesma. Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Mas se comporta como se fosse. Nem imagina o trabalho que tive para transformar você em alguém. E você estraga tudo numa sala cheia de privadas. Me transformou em alguém? Você me transformou em alguém? Eu me transformei em alguém. E vou continuar me transformando em alguém. Com ou sem você? Então vá, vamos ver o que você consegue. É porque você acha que eu não consigo fazer nada sem você. Você acha que eu não sou nada sem você. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou alguém. E vou continuar sendo alguém quando você estiver morto e enterrado. E fora da minha vida para sempre. Alfred, eu não quis dizer isso. Não, você tem razão. Eu não quis dizer isso, eu juro. Você vai se acalmar. Eu não quis dizer isso, me desculpa. Você vai continuar aqui? Me desculpa. Quando tudo o que eu conquistei tiver desaparecido, sumido. Só pedras no deserto. Não, não é verdade. Eu não quis dizer isso, eu juro que eu não quis. O que houve? O que foi? O que é? Alfred. Cãibra. Vem acontecendo. O que? Me conte o que vem acontecendo. Meu irmão disse que é cãibra de simpatia por Dord. A gravidez. Mas que gravidez? Dorothy, ela está grávida de novo. E eu sinto. Você sente? O que você sente? A dor dela. Juro, eu sinto. George, eu estou com medo. E se isso quer dizer que, e se isso quer dizer que o filho é meu, o que eu vou fazer? Deus. O que eu vou fazer? Ai, seu, seu estúpido. Você é uma criança, seu irresponsável, seu idiota insuportável. Eu podia te matar. Eu juro que podia te matar estrangulado com as minhas mãos. Senhorita, o que? Como vão as coisas por aqui? Está tudo bem? Eu já procuro. Tudo bem? Tchau, tchau. 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 Onde ela está? Vá se sentar um pouco, Alfred. Eu não quero me sentar, eu quero ver a Georgia. Você não vai vê-la. Por quê? Qual é o problema? Não vou deixar vê-la. Você ficou louco? Você é um homem perigoso, Alfred. Você não tem ideia do que está fazendo. O que eu estou fazendo? Está matando ela. Se você estivesse sufocando ela com um travesseiro, não estaria sendo mais culpado. Mas eu a amo. Ah, ama. Ela é minha mulher. Papai teve suas amantes e eu mesmo não tenho sido o marido perfeito. Mas nunca fomos insensíveis com nossas mulheres. Nunca fomos cruéis como está sendo. A sua crueldade é nociva. Ela corta como uma faca. É ela que sempre me abandona. Não esqueça. E já que não pode controlá-la, quer destruí-la, meu Deus, eu também te abandonaria. Você é fraco, covarde e destrutivo. Você não entende. Esse é o meu hospital. Ela é minha paciente. Está proibido de vê-la. Até logo. Nós somos irmãos, Oressa. Quanto a isso, só posso dizer que me envergonho. Oressa é o meu hospital. Cinco minutos. Agora, finalmente. Eu quis ter vindo antes, mas Lee não o deixou. Não é verdade? Ele estava convencido de que eu atrapalho mais do que ajudo. Enfim, eu o convenci. Não achei que fosse ficar tanto tempo aqui. Já foi muito tempo. Não sei como você aguenta. Não tem nada para se ver. Então, eu já comecei a organizar a exposição anual. Eu acho que é um ótimo momento. Todo mundo sabe sobre as suas dificuldades emocionais. Estão todos preocupados. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu escolhi as obras brancas, as conchas, o copo de leite lilás, aquela erva, o extramônio e algumas... das abstrações brancas. O mercado está bom para o branco no momento. Uma conversa fiada chinesa sobre... yin e yang, céu e terra, masculino e feminino. É a hora certa. É ótimo para você. E... Para mim? O que me diz? Entenderei isso como um sim. Bem, então... Agora... Trate de melhorar. Vou cuidar da exposição... E preparar tudo para quando você sair. Darei algo para a imprensa escrever. O renascer das cinzas, blá 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 blá. Bem... Vou vendendo. Tchau. 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 Como ela está? Ela está bem. Está bem. Ela adorou a ideia da exposição. Adorou as flores também. Vai ser ótimo retomar as atividades. Somos um time. Sempre fomos. Pensamos igual. Bom, somos um casamento. O'Keefe e Stiglitz. Sempre fomos, sempre seremos. É. Um casamento. Levei cerca de 18 meses para tentar voltar a pintar. E nesse período, tanta coisa mudou em mim. E ficou clara para mim. Eu me sinto como um junco manipulado pelos ventos dos meus hábitos, dos meus afetos, das coisas que eu sou. E eu me vejo seguindo cada vez mais para uma espécie de isolamento. Não porque eu queira, mas porque parece não haver outro caminho. Não há outro caminho para eu ser aquilo que eu preciso ser. Eu preciso estar afastada agora. Eu vejo isso agora. Está claro para mim que não podemos satisfazer nossas necessidades. E devo admitir que há um estranho alívio que você tenha outra pessoa que cuide de você de um jeito que é impossível para mim. Sinto muito a sua falta. Embora esteja feliz de ter partido. De estar sozinha. Nova Iorque, seis anos depois. Alfred? O que você achou? Ah, muito bom. Este está de cabeça para baixo. Mas eu gosto. A exposição não deu muito certo. Mas vendemos uma tela. Ironia das ironias. Para o Metropolitan. Um O'Keefe no Metropolitan. O que me diz disso? Bom, bom, é maravilhoso. Eu queria fazer surpresa. Uma mulher americana no Metropolitan. Está vendo o que alcançamos? Sim, estou vendo. Tenho mais uma surpresa para você. Achei um estúdio para você, no Shelton, em cima do apartamento. Montei um depósito ali. Todo seu. Caso tenha vontade de me ver, estarei por perto. É só descer as escadas. Talvez eu use um canto para mim, mas não vou invadir sua privacidade. Alfred. Não, 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 não. Está tudo bem. Nós podemos pagar. Alfred. Me escute. Estou partindo. Mas acabou de chegar. Vou pegar o trem para Chicago e depois eu vou para o Novo México. Queria vir-me despedir de você. É muito longe. Eu te devo tanto. Eu não quero a sua gratidão. Mas eu sou grata. Apesar de tudo. Li acha que eu sou cruel. Mas eu não sou não no coração. Não. Não no seu coração. Nem no meu. No meu coração. Eu só te amei e... E vou te amar para sempre. Mas, 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 escuto um mar chegando. É. Mas eu tenho que partir. Você não vai ser feliz sem mim. Eu sei. Vou ficar desolada. Eu sei que não sou a sua melhor metade. Mas eu sou metade de você. Mais que metade. Muito mais. Minha vida. Meu trabalho. Tudo. É seu. É, é tudo seu. Mas sabe... É, é, é por isso que, é por isso que, é por isso que eu tenho que partir para pegar o que é seu e tornar meu. Por favor, me deixe ir, Sr. Stiglitz. Por favor, por favor. Está bem, está bem. Vá. Vá. Mas você vai voltar. Eu vou? Ainda não terminamos. Ainda não, Sr. Italkiff. Mas por hora pode ir. Vá, vá para o oeste. Vá, mocinha. Vá. Eu vou estar aqui. Esperando. Alfred, vá logo. Vá, vá. Cara, Sr. Italkiff, o que você diz é verdade. Você se encontrou. E é você mesma. Tem toda a saúde e a vida que desejei para você. Eu tive sucesso. Você também. Mas perdemos uma parte de nós mesmos. Essa é a ironia das nossas vidas. Eu te amo, Georgia. Você não sabe? Eu gostaria de morrer em seus braços. Esse é o meu único grande desejo. Eu estava no supermercado em espanhola fazendo compras quando recebi a notícia. Ele teve um ataque. Corri para o aeroporto e cheguei a tempo de ficar com ele até o fim. Ainda consigo enxergar até o final do meu braço. Então, ainda posso trabalhar. Mas o mundo é um borrão agora. Eu o vejo mais pela memória. Eu ainda consigo senti-lo. Eu ainda sinto a luz. Você sente? Há tanta coisa para fazer. Tanta coisa para pintar. Às vezes, quando tenho uma ideia para um quadro, eu penso... Que lugar comum. Por que pintar uma pedra velha, uma montanha velha ou uma flor que eu mal consigo ver? Por que não saio para dar uma caminhada? Então, eu percebo que para outra pessoa, isso pode não ser um lugar comum. Então, eu pinto da melhor forma possível. E quando está pronto, eu penso... Bom, o que o Sr. Stiglitz iria pensar disso? Porque, na verdade, eu preferia ter ele como algo, mais do que qualquer coisa que eu tenha feito. Mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Na época de sua morte, em 1946, a obra de Alfred Stiglitz estava praticamente esquecida. O Keefe passou o resto de sua vida restaurando seu legado como pai da fotografia moderna americana. Na época de sua morte, em 1986, aos 98 anos, George O'Keefe havia se tornado a pintora mais importante da história. Na época de sua morte, em 1986, aos 98 anos, George O'Keefe havia se tornado a pintora mais importante da história. Na época de sua morte, em 1986, aos 98 anos, George O'Keefe havia se tornado a pintora mais importante da história.